Toda criança tem direito de ser feliz, toda criança tem direito de ser feliz. Unicef apresenta a radionovela Direito de Ser Feliz. Apesar de insegura, Jussara já tinha decidido aceitar a sugestão de seu pai. Mudaria com eles para o interior para viver uma vida mais tranquila apesar das incertezas. Mas agora, Jussara precisava contar a notícia para todos. Oi Jussara, bom dia! Oi Lenise, bom dia! Olha, eu lavei umas roupinhas que eram do Tutu que trouxe para o seu bebê. Também estou limpando o bercinho dele para te dar, está quase novo. Ah, legal! É que... Olha amiga, eu preciso te contar uma novidade. Oi gente, tudo bem Lenise? Passei aqui para saber de você, Ju. Oi Amanda, pois você chegou na horinha. Cheguei na horinha de saber como é que está a sua alimentação. Está comendo legumes e verduras? Abóbora, cenoura que você adora, frutas, feijão e outros alimentos saudáveis? Oh Amanda, tu não sabe que mãe é uma ótima cozinheira? Aqui em casa, só se come comida de verdade. É que esses alimentos ajudam a evitar a anemia, que mesmo fraca, pode afetar o desenvolvimento do bebê, ainda dentro da barriga. Amanda, quando você chegou, Jussara ia me contar uma novidade importante. Bora Jussara, fala logo, eu estou curiosa. Tá bom, vou dizer de uma vez. Vamos mudar para a terra dos meus pais. Hã? Como assim, amiga? Jura que você vai deixar a gente? Olha só, conta essa história para a gente, Jussara. Ah, gente, eu e meus pais pensamos muito para decidir isso. Vamos passar uns tempos com meu tio Francisco lá no sertão, lá onde eu nasci. Acho que pode ser bom para todos, principalmente para o bebê. Vocês têm certeza desta decisão? Pensaram que vai ser uma vida totalmente diferente? Sim, amigas, pensamos. Não sei se vai ser de vez, mas queremos tentar. Sempre foi o sonho do meu pai e da minha mãe voltar para lá quando tivessem mais velhos. Acho que a oportunidade é essa. Aqui não está fácil, né? Já sei. Vamos organizar um chá de bebê diferente, sem aglomerações. Uma despedida à distância. Vamos fazer uma festa para o celular, trazer uns presentes e deixar aqui na porta. Tá, vamos! Você não pode ir sem fazer uma despedida virtual e pode deixar eu organizo tudo. Vai ser uma festa bem legal. Obrigada, amiga. Meninas, deixei o almoço no fogo. Preciso entrar. Até mais. Até. Até, Lenise. Jussara, você já contou para o Denilson? Tem certeza que vai querer se separar dele assim? Amiga, eu sei que ele agiu péssimo com você, mas ele está sofrendo de verdade. Conversa com ele. Não posso ir embora sem ter essa conversa, né? Faz isso, amiga. Mas de coração aberto. Todo mundo erra. Ele está bem arrependido. Está bem. Obrigada, amiga. Se eu pudesse, ia te dar um abração. Naquela mesma noite, Jussara recebe Denilson no portão de casa. Quando os dois se olham, falam ao mesmo tempo. O bebê já fez a barriguinha. Eu falei do bebê. Já fez uma barriguinha. Ah, é. Jussara, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo. Está muito difícil ficar longe de você. Ah, eu sei que eu fui egoísta. Eu estava apavorado, com medo de não dar conta. Mas o que eu não estou dando conta mesmo é de ficar longe de você. Me perdoa, por favor. Eu vou ser um pai presente. Eu vou te ajudar. Eu vou dar muito amor para vocês. Muita coisa aconteceu por aqui, Denilson. Meus pais decidiram voltar lá para Arribaçã. Meu tio ofereceu condições muito boas para a gente ficar por lá um tempo. E até um carrinho o pai vai comprar para ir dirigindo. A gente deve partir em duas semanas. O quê? E você não ia me dizer nada? Ia. Claro. Por isso eu te chamei aqui. Sabe, Denilson, eu também te amava muito. Mas isso tudo que aconteceu me deixou muito triste. Para viver nesse aperreio é melhor tentar por lá. Pelo menos até a pandemia passar. Amava ou ainda ama? Denilson. Ju, eu vou contigo para onde você for. Se você me quiser de volta ainda. Vai ser lindo, eu juro. Acredita em mim. Eu nunca mais quero ficar longe de você. Aliás, de vocês. Tem certeza disso? Toda certeza do mundo. Beste. E eu nem posso te abraçar por conta da Covid. Isso é um sim? É. Ju, Sara, eu te amo. Eu te amo muito, muito, muito. Pai, mãe, vem aqui. Vem logo, gente. O que houve, minha filha? Denilson. Ah, até que enfim o rapazinho resolveu aparecer. Pai, você não vai mais precisar dirigir a viagem toda. Denilson, vai com a gente. Ah, eu sabia que minha reza era forte. Ai, que alegria. A família toda reunida para viver uma vida nova. Vai ser bom demais. E olhe, lá na comunidade também tem uma escola. Francisca é uma grande liderança por lá. Ele pode ajudar a reorganizar nossa vida. Agora, volte para casa e trate de se cuidar ainda mais. A gente viaja em duas semanas. É bom, pode deixar que eu não vou nem sair de casa nesses dias. E se não tiver jeito, cuidado redobrado. Máscara o tempo todo e mão sempre muito bem lavada com água e sabão. É o tempo de organizar minhas coisas lá no meu cômodo e me despedir do meu irmão. Olha, mas eu estou doido mesmo. É para te dar um abraço. Não percam o sétimo capítulo da radionovela Direito de Ser Feliz. Para saber mais, acesse o site www.unicef.org